Que o bom Mestre Jesus e toda a sua corte divina esteja na intercessão de cada um que esteja manifestadamente em conexão ao plano existencial da consciência do homo comuna da unicidade das consciências que pulsa cada vez mais convidando a cada ser humano em sua experiência humana a participar não somente da construção, mas da manifestação e da realidade desta nova era o quanto, caríssimos, é importante a tomada dos seus devidos lugares tomar cada vez mais consciência de quais os lugares importantes diante do campo espiritual és de forma prudente que você estabeleça todo o apanhado de conexões e enraizamento bem-aventurados, bem-aventuradas a todas as pessoas e seres humanos que estão divinamente conectados com os seus propósitos compreendendo, caríssimos, que estar em seus propósitos não anulam as dificuldades que porventura possam existir possam estar diante do seu percurso pois tais dificuldades estão associadas ao campo das suas escolhas e o quanto é importante escolher os caminhos a serem alicerçados com sabedoria pois diante de todos e quaisquer obstáculos a espiritualidade não faz promessa de que o seu caminhar será de maneira completamente indolor em alguns movimentos haverá alguma manifestação de grande e profundo aprendizado desafiador, mas com a utilização da sabedoria espiritual todas as manifestações vão sendo neutralizadas, ressignificadas elevadas a um patamar de prestar atenção em si bem-aventurados e bem-aventuradas a todas as pessoas que compreendem a ressonância do que o campo espiritual coloca amorosamente todos os dias e então estava em um evangelho nos últimos dias fazendo uma visita domiciliar porque mesmo nós em estados de invigília no estado de permanência aqui humana porque mesmo nós humanos não somos desistidos pelos guias espirituais pelos espíritos de luz porque os espíritos de luz não desistem dos seres em manifestação encarnatória e então muito interessante por meio de uma inspiração sopreia os ouvidos dos médios ali mais sensíveis, mais conectados que caríssimos não desistimos em nenhum só momento dos seres que estão na experiência humana primeiramente, porque os guias espirituais não possuem sentimentos como vaidade e egoísmo se tivéssemos vaidade e egoísmo consequentemente, se a humanidade não fizesse exatamente o que é orientado e então é preciso a atenção desta palavra orientação espiritual e não determinação espiritual talvez se os guias espirituais estivessem investidos na vaidade e no egoísmo não fariam orientações espirituais mas sim determinações espirituais a serem cumpridas a qualquer custo de qualquer jeito, no tempo e na exatidão da espiritualidade então, neste primeiro ponto é importantíssimo, caríssimos que vocês observem pelo crivo do bom senso que vocês ativem o bom senso de tudo aquilo que vem da manifestação divina tudo aquilo que vem da conexão com Deus a espiritualidade, ela não é cobradora ela é orientadora e se assim, vierem formas de cobranças chantagens ou qualquer campo de negociatas isso não está em vibração de campo divino isto não está em conexão de campo espiritual tudo aquilo em que você também não está se comprometendo com a sua caminhada espiritual também existe uma distonia com aquilo que você acha e entende que seja religiosidade que não é religião religiosidade é um envolvimento do ser em experiência humana ao religar, ou seja, ao duto que te leva à conexão divina e este duto é algo direto receptivo entre você e o plano existencial cósmico caso haja algum tipo de determinação você tem que fazer desta forma sem haver um processo de conscientização ou seja, caríssimos tudo aquilo que você fizer em nome de uma religiosidade que você acredita os seus campos conscienciais precisa de consciência você ter consciência daquilo que você está fazendo você não age mais dessa forma porque você conscientemente entendeu que não deve mais vibrar em atos, palavras e comportamentos como outrora mas sim ressignificando reposicionando de formas libertadoras e jamais aprisionadoras quem muda hábitos de vida por conta de uma determinação espiritual por exemplo em um curto espaço retrocede a probabilidade o percentual de retroceder ou até mesmo de piorar é elevadíssimo para aquele ser em experiência humana que não se transforma em processo ressignificativo porque não passou pela reforma íntima tudo aquilo que não passa pelo filtro profundo da imersão da reforma íntima não cria raízes soa como campos modificativos superficiais talvez você fique uma semana um pouco melhor vibrando em orações reposicionamento de hábitos comportamentais da sua vida talvez você não mais aponte todos os créditos das culpas por mazelas que aconteçam na sua jornada de vida a Deus por uma semana mas logo em seguida você cai em descrédito e volta a buscar obsessores campos ocultos pois o quanto é mais fácil acreditar as culpas as frustrações da vida encarnatória ao campo oculto ao oculto o outro a espiritualidade espíritos zombeteiros fizeram isso espíritos malfazejos fizeram isso na minha casa existem muitas discussões brigas desentendimentos desarmonias porque os espíritos assim fazem porque assim os guias espirituais não estão com olhos suficientes para poder colocar o direcionamento no auxílio nem os ouvidos para apoiar naquilo que está havendo para auxiliar aqueles seres humanos a retornar a um fluxo equilibrador caríssimos o quanto é importante a autorresponsabilidade esta autorresponsabilidade que por meio da sua reforma íntima antes de apontar e acreditar o desequilíbrio do outro você faz um mergulho em si você coloca todos os ensinamentos provocativos em você e se você está vibratoriamente sempre entendendo que é o outro que está provocando tantas e tantas tristezas e mazelas em sua vida que você não consegue algo até mesmo a felicidade porque o outro sempre está a te atrapalhar caríssimos cuidado que você está em uma grande armadilha da vaidade e do egoísmo muitas vezes aquela dor principalmente dores espirituais calabouços obsessivos são acalentados diante da permanência diante da continuidade do estado obsessivo e assim o ser em experiência humana muitas vezes se recusa a sair a mudar o padrão vibratório a mudar o padrão consciencial porque já se acostumou com aquele padrão reclamativo inflamatório da espiritualidade ali conectada consigo e assim diante do hospedeiro e diante de tudo aquilo que já está em uma simbiose o quanto é importante edificar não só o poder da oração mas edificar a força interior esta força interior que traz a consciência quando você ativa sua força interior você acredita as responsabilidades em você e ao mesmo tempo você sabe que toda corte espiritual independentemente da religiosidade da forma como você se interliga com a religião vai acreditar em tudo isso pois Deus pai e mãe divina consciência está em todas as formas em todos os tempos direções assim alcançadas basta que você harmoniosamente preste atenção nos sinais que toda manifestação divina vai plantando para você utilizar da inteligência caríssimos vocês são seres dotados de inteligência utilizem da inteligência para alicerçar o filtro passar pelo crivo do bom senso utilizar o bom senso em tudo aquilo que está apoiado no campo espiritual sejam inteligentes utilizem a sabedoria para que não se percam em si e não se deixem perder ainda mais por campos provocativos do outro você não faz os seus processos ainda maiores conectivos no seu religare por conta ainda das opiniões do outro das formas como o outro pode te enxergar do que o outro pode achar de você e talvez quando o outro fizer algum movimento você então se liberte para ser quem você era em essência de verdade ou que você comece a buscar a si em muitos movimentos caríssimos o depois é algo muito desafiador pois o depois está fora totalmente do controle deste controle garantidor do que o amanhã você terá uma segunda chance que o amanhã você terá uma outra oportunidade relembrando cada vez mais que vocês estão na brevidade da vida encarnatória relembrando que em breves momentos todos retornarão ao plano espiritual sem qualquer exceção em breves Obrigado.